E sejam vocês todos mais que bem-vindos de volta. E aí, Damon, como é que tá? Tudo bem? É, eu já perguntei isso pra ele, eu mesmo. Tá tranquilo. Tá na hora de viajar até um local de alguma coisa que o Brian me pediu. Lembram disso? Já faz um tempão. Mas eu queria uma moto melhor antes de ir pra lá. Espero nada. Você não me manda esperar. Tá louco? Perdeu o juízo? Bom, enfim. Eu tenho que ir lá... Encontrar aquela equipe de pesquisa da Nero que o Brian me pediu pra encontrar e investigar, tá ligado? Dá uma xeretada no que eles estão fazendo. E agora com a moto sinistrona, vai ser bem mais tranquilo de fazer isso. Tudo que eu preciso fazer é chegar lá. E essa viagenzinha, meu Deus, pedra! Minha maior inimiga nesse mundo. As pedras. Mas tudo bem, tá tranquilo. Já peguei a estrada de novo. Só tá um pouquinho quebrado. Eu dou um jeitinho na moto depois eu tenho socado aqui justamente por esse tipo de coisa. Então beleza, tá tranquilo. Vocês já sacaram como é que é o ritmo dessa parada aqui. Eu tenho que fazer uma viagenzinha, mais ou menos. E olha só meus amigos aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Acordei vocês, foi? Vocês gostam quando passam a moto com o motor alto tão assim no meio da noite? Ah, ele se amarra. É a parada favorita dele. Bom, aqui estamos. Passeando de moto à noite. Não, não foi inteligente. Podia ter dormido esperado, ficar de dia. Mas às vezes eu prefiro de noite. Tá com metade da gasolina aqui. O que eu queria? Um cervo? Caraca. Você precisa viver uma experiência tipo irmão urso. Você tem que se transformar num cervo por alguns dias pra entender o sofrimento deles. É isso. Vocês podem ver que tem um quilômetro de distância daqui até lá, né? Então vai demorar um pouquinho. Que bom que eu tô aqui pra tornar essa viagem cada vez mais animada. Parece que o destino resolveu nos atrasar um pouquinho. A 866 metros daqui, o Brian tem uma equipe que eu preciso espionar pra ele. Mas bem aqui do lado, Lintman. Eu acho que o nome dele é Lintman. Enfim. Eu tenho que capturar Lintman vivo. Porque eles não vão aceitar o cara morto. Coisa de cowboy. Então, deixa eu consertar a minha moto um pouquinho. Pessoal com metade da gasolina. Será que tem gasolina aqui? Improvável. Não sei nem pra que eu tô aqui. Caraca, uma peixeira. Sinistra. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Dá mesmo. Só que por bem ou por mal, eu não tenho combustível suficiente pra perseguir um maluco de moto. Então, quando eu for montar a minha emboscada pra ele, primeiro eu preciso buscar combustível. E é isso que eu vou fazer. Tudo bem, o acampamento fica logo aqui do lado. 200 metros. Eu vi tudo uma grande corrida para o Brian. Ele pensa que a minha vida é assim, livre, que eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho obrigações. Eu fico por aí rodando de moto no meio dessa neve, no meio do frio, pra espionar as equipes deles. Ele está muito enganado. Ele mesmo que faça isso. Não, mexeira, eu não vou fazer isso. Despreocupa, não. Essa parada aí tá resolvida. Eu só tenho que passar aqui rapidinho e comprar um pouquinho de gasosa. Abre a porta aí, maluco. Meu Deus do céu. Eu era policial, dá pra acreditar? Dá. Não era só os saques que começavam do nada. Seu caoseiro. Ele tá falando que ele é policial agora. Meu Deus do céu. Da outra vez ele falou que ele era professor. Eu tenho isso gravado, tá? No outro vídeo. Ele falou que ele era professor e que ele e a Karen tinham que bloquear as portas. Ele não sabia o que fazer, daí ele fugiu. Agora ele era policial. Não é. Cada maluco que parece. Como é que tá? Só dando uma olhada. Você precisa abastecer? Você adivinhou, né? Claro. Beleza. Então, beleza. Ele adivinhou, ele admitiu. Avisa se precisar de algo. Não. Eu não vou avisar. Se eu precisar de algo, eu venho aqui. Vou perder meu tempo avisando. Eu vou ter que vir aqui de qualquer maneira. E eu gosto de fazer surpresas. Então, tá legal. Isso é uma surpresa, por exemplo. A gente não ia perseguir Linchman. O maníaco. Sei lá o que ele fez. A gente ia lá cuidar da parada do Brian. E ainda vamos, hein. Preciso ter minha palavra. Nós vamos. O Brian tá só esperando pra fazer aquela parada. Eu simplesmente tropecei em uma quest no meu caminho. Já aconteceu com vocês, eu acho. Quem nunca estava andando e, de repente, tropeçou no rastro de um assassino maníaco motokero e precisava de gasolina. E foi ele rapidinho abastecer e depois voltou. E aí perseguiu o cara e não sei o que vai acontecer, né? Como vê. Sendo isso, eu parei a moto virada pro lado certo. Não sei onde é que ele vai aparecer. Não sei que ele está por aí. Que está nos observando. E eu sei que essa é a bolsa dele. Lá está Linchman e sua gangue de motoqueiros. Os gatos selvagens. Mentira, não sei a última parceria. Eu não vou juntar. Você não vai escapar. Bom, eu trouxe uma arma. É isso aí. Temam a motoca de ambrada suprema. Também conhecida como senhorita Roxy. Calma aí. Estou tentando atirar. Sai da frente. Ah, meu Deus. A pedra. Eu sabia que as pedras iam voltar. Contra bem. Desliga a porra da moto. Isso foi Nitro. Tá legal. Beleza, beleza. Agora vai. Ele está fugindo de medo da motoca de ambrada suprema. A gente sabia que esse momento ia chegar. Momento de me tornar. Você não vai me pegar vivo. Espiritualmente, é claro. Metaforicamente. Um corredor. Suas balas não terão efeito. Eu sou como motoqueiro fantasma. Eu vou tirar na sua moto. Eu vou tirar em você. Eu sou muito bonzinho. Eu tenho que te prender também. Vou te matar. Olha nos meus olhos. Mulher da penitência. Te peguei, mano. Foge de você mesmo. Uh, como é que tá, Linchman? O que foi? Não te davam comida suficiente no acampamento? Vá se fuder. Você achou que era só matar uns caras e fugir com as paradas? Tudo bem se um pessoal por aí morrer de fome, porque você conseguiu o que queria, né? Me solta, seu filho da puta! Aí, aí, aí. Presta atenção. A Rick vai mandar um pessoal atrás de você. Conta onde escondeu as sementes e talvez eles só tirem você. Sabe, em vez de te enforcar? O que você acha? Não sei do que você tá falando. Ok, cara. Você que sabe. Sementes para a primavera. Tá feito. É, eu explodi a moto dele, então, se tinha alguma... Tá pegado aqui. Tá bom, eu ajudo. Calma. Já falei que eu tô ajudando. Mano. Acho que ele é surdo. Beleza. É isso aí. Aí eu vou roubar o que tá na sua mala, não é por nada, não. Mas eu te salvei, então eu meio que vou ficar com o que tá na sua mala, tá? O que que houve? Você não tá legal aí? Aguenta aí. Oh, oh, não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. Onde? Onde? Eu vou. Eu vou. Vai lá para o Iron Mike. Eu preciso ganhar confiança com eles. Esse é o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Muitíssimo obrigado. Achei que ia morrer ali. Diz pra eles que foi o St. John. Deacon. Ele sabe quem é. Abaixa a cabeça e corre. Era querosene. Hora de fabricar molotovos. Só dois? Me dá uma asquerosene aqui. Ah, faltava garrafa de cerveja. Nossa. Tá dormindo encostado na minha moto, maluco? Sai daí. Querendo perder a cabeça? Não, não tem problema. De volta na missão. Investigar os caras para o Brian. Investigar a Nero e suas operações secretas de campo. Um helicóptero preto do governo pousado em algum lugar. Misterioso. Ah, meu Deus. Algum maníaco plantou uma placa ali. Legal, a gente tá chegando bem aqui. Eu acho. É isso aqui. Não tinha uma horda que ficava andando por aqui? Tinha. Acho que eu me lembro desse lugar. Não, não sei. É, eu tenho um monte de mala aberta. Eu certamente já vim pra cá. Tô reconhecendo essa parada. O'Brien, eu tô em um dos sinalizadores perto do acampamento Rogue. Vagabundo. Sanjong, quer dizer, recebido. Por que eu tô aqui? Tô vendo o helicóptero indo até esse local. Prepare-se. Desligo. Então é por isso. São João, eles devem ter chegado na sua oposição. Tá vendo eles? Sim, sim. Meio difícil de não ver. O que você quer que eu faça? Fica perto do pesquisador. Você tem que manter a proximidade, ou eu não vou conseguir interceptar os dados. Ok, beleza. Entendi. É, eu preciso dessa área protegida agora. Essa vez, preciso que você partiu daqueles rastreadores no transporte deles. Se protege a zona de irmãos, Wanda. Sem correr no transporte deles, O'Brien. É melhor você ter alguma coisa. Ok, preciso colocar o rastreador naquele helicóptero. Vamos, rapaz. Só preciso de espaço. A área tá limpa. Eles não podem me ver. Agora é com você. Então, o que vocês estão aprontando por aqui, hein? Resolveram parar e abastecer o velho posto da peltra? Que oração. O seu traste tá bom. Caso eu venho reparado, a placa diz falta de gasolina. Caso não. Tô achando que vocês não têm esse problema, né? Pronto. O que a gente tá fazendo aqui, Filipe? O'Brien, o rastreador tá no lugar. Você deve receber o domínio e o dia. Olha ele aí. Observação de campo 2060. Completamos a varredura de 24 ninhos, incluindo em Marion Forks, no cemitério Pioneer, na madeireira da rodovia Cascade, na parada de caminhões da estrada Belknap. Como era o nome mesmo? Ah, Crazy Willis. Isso. Bem rústico e turístico. Tem coisas do passado que não fazem falta. Crazy Willis, ao sul da cratera Belknap. Uma pergunta. Tá bom, não tenho mais nada pra fazer mesmo. Os ninhos. Por que eles fazem isso? Não sabemos. Por que eles só fazem ninhos, sabe? Em construções, estruturas, cabanas, lugares assim. Temos uma teoria de que... Quer dizer, nunca foram vistos onde animais selvagens fariam ninhos, nas árvores ou no mato, só em casas. Terminou? Desculpa. O pessoal do laboratório tem uma teoria. Certeza que quando quiserem falar a respeito, vão tecer até os alojamentos pra avisar. Meu Deus. Eu só perguntei. Eu também percebo as coisas. Você sabe que eu não era um soldado. Posso continuar? Claro. Ao sul da cratera Belknap. Algumas áreas silvestres de Belknap não foram pesquisadas devido à proximidade de acampamentos humanos dos negros. Particularmente, um grande acampamento em... Salome, Rotsprins. Ah, isso. Salome. No aniversário de Herodes, ela dançava à sua frente. Quando ele fez um juramento, prometeu a ela qualquer coisa que desejasse. Ela disse, Traga a minha cabeça de João Batista e o reino de Deus. Pelo nome pra um hotel. Não brinca. De novo. Tem coisas do passado que eu não sou de falta. E o concluído? Isso. A Bíblia. Agora tá recitando versos da Bíblia. Vai ser legal. Tá sobrevoando o inferno. Com o tempo, cadê? Jesus, O'Brien. Pronto. Ok, agora eu só preciso sumir daqui antes que o Gris me veja. Não falha como se fosse fácil. Não me vendo. Beleza. Calma. Vamos usar meu truque Jedi e vá para a direita. Isso. Beleza. Beleza. Ah, ele não tinha mente forte. Consegui. Tá prontinho, Sr. O'Brien. Tá prontinho. Tá prontinho. E com essa tarefa feita, temos... Ah, o'Brien. O'Brien, o'Brien manda. Não posso falar agora. Vou estar nesse canal mais tarde. Desligo. O'Brien. Puta que pariu. Putz saco cheio de ser teu palmandado, O'Brien. Dick, fiquei sabendo que você pegou o Eric Lynch. Ah, sim, Mike. Eu achei ele. Eu queria te agradecer por não matar o cara. Vamos fazer um julgamento. Ele vai ter a chance de contar a versão dele. Ah, que maravilha. Pois é. Pena que o Campbell e o Reed não estão aí para contar a versão deles. Aí tem gente que vai estar lá falando por eles. E temos testemunhas. É assim que nós fazemos as coisas, Dick. Deixa ele comigo por cinco minutos e eu consigo uma confissão. Valeu. A gente resolve isso. Desligo. Então, beleza, seu Mike. A gente faz do seu jeito. Caramba. Sinistro. Ó, tem outro vindo aí. É que eles estão tentando comer o urso. Que maneiro. Eu só estou aqui fazendo umas manobras, amigo. Ó, o cara quis entrar na frente, mas eu tentei avisar. Não sigam por aqui, por favor. Eu quero apresentar para vocês o homem invisível da ponte. Ah, tem um outro cara lá em cima com a metralhadora. Ele cuida de tudo. Ele só está cada vez mais para trás, né, maluco? Ele deve estar com medo de ser atropelado. Com razão. Com razão. Eu incorporei o espírito do lobo aqui e cacei aquele maluco mais cedo. Vou atropelar alguém, eu tenho certeza. Fala aí, Rick. O que você tem aí para mim? Dick, um grupo de homens apareceu aqui, atirou no portão e como não deixamos eles entrarem, foram embora. Ah, merda. Em qual direção? Foram para o norte, mas não foram longe. Montaram um acampamento ao norte de Eden Hill. Eu acho que eles estão planejando outro ataque, então preciso que dê uma olhada. Beleza. Tá. Eu cuido disso. Valeu, Dick. É isso aí. Deixa comigo. Está no par... Você está me dizendo o que fazer com a minha moto? Então vamos nessa. Hora de caçar os caras que atiraram no portão. Qual será o nome deles? Será que são os caras? Que nem aquele livro. Talvez seja. Vamos nessa, então. Vamos na neve, porque é melhor. Assim eu consigo me disfarçar. Eles vão olhar para mim coberto de neve e vão falar, meu Deus, o Yeti. Alguém vai dizer que é pequeno demais para ser um Stormtrooper. E é pequeno demais para ser o Yeti. E eu vou dizer... Eu vou te dizer onde enfiar esse Yeti. Ah, olha só. Eles estão bem ali. Nada de bravado necessário. Ok, Ricky, eu estou perto de Eden Hill. Pois é, os vagabulos continuam aqui. Você dá conta? Bom, acho que vamos descobrir isso logo, logo. Desligo. Beleza, acharam que era só chegar e sair atirando em tudo? Acho que está na hora de vocês seguirem em caminho. E eles vão. Depois um predador noturno. Batman. Batman. Pegou você. É isso, já era. Quem está aí? Ninguém. É o vento. Eu não vi esse cara. Isso começou mal e isso vai acabar lá. Vocês têm? Vai atirar. Não, meu Deus, ela vai atirar. Ele só perdeu o juízo. Você está louco. Ela não acha que eu sou um yetio. Mas eu que? Não, era só uma lobotomia. Eu falei que ela estava louca. Eu tive que fazer uma lobotomia nela. O que você quer que eu faça? Tá, beleza. Tranquilo. Vamos fazer isso de todo jeito direito. Eu tenho silenciador? Não tenho silenciador. O que eu tenho? Eu tenho... Eu tenho... Bomba de fumaça. Maneiro. Vou chegar lá que nem o David Copperfield. Que nem o Roudini. Saca só. Fumaça. Ah, meu Deus. Aquele cara não estava na fumaça. Ah. Agora ele está na fumaça. Não. Merda. Recarrega. Não. Minha cara. Minha linda cara. Ah, ele chutou. Não. Não me chuta. Seu chutão. Isso está rolando por aí. É bem feito. E é o beijinho da morte. Conseguem fazer melhor. Não conseguem tirar em mim? Espera que ela tem mais dois caras. Quantos de vocês ainda tem? Mais dois. Acabei de falar. Meu Deus do céu. Eu sou meio maluco. Bom, usei o curativo. Eu estou feito na vida. Hup, hup. Vamos lá. Vamos pegar os caras. Oh, oh. Quem está aí? Ninguém? Eu já tentei fazer isso. Mas ainda não funcionou. Hup, hup. Hup, hup. Ele já sacou que a parada é hup, hup. Ouvi alguma raza. Não viu nada. Ah, ele não tem arma. Não. Ah, caralho. Falta um. Ué. Ok. Acho que foram todos. Prontinho. Está feito. Estão mortos. Estão todos mortos. Sangue para todos os lados. Ok. É hora de entrar em contato e avisar o Rick. É isso aí. Deacon? Como foi? Está feito. Não vou mais atirar em nenhum acampamento. Ufa. Graças a Deus. Eu vou avisar o Iron Mike. Sabe, se você continuar assim, você e o Mike vão acabar virando melhores amigos. Tchau, Dick. Meu sonho era ter um melhor amigo como o Mike. Só que não. Beleza. Então, está feito mais do que feito. Está maravilhosamente feito. E sabe o que mais está? Eu te digo o que mais está. Feito. E agora, no meu caminho de volta para o Lago Lost, onde vai ocorrer a próxima parte de alguma coisa. Porque eles têm um trabalho para mim. Mas um trabalho mais trabalhoso do que os trabalhos que eu costumo trabalhar. E vocês entendem. Eu digo muito obrigado por terem assistido a escolher uma playlist, o vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like e mostram para todo mundo que vocês já conheceram na vida. Vejo vocês na próxima. Um abraço. Eu sou o Raposo Akira e você está assistindo o canal do Raposo Akira. Até a próxima. Eu sou o Raposo Akira.